Após quatro anos de escavações no castro de São João das Arribas, em Miranda do Douro, os arqueólogos colocaram a descoberta estruturas e objetos que situam a ocupação da fortificação entre os séculos III e IX d.C. Estávamos à espera de encontrar um povoamento da Idade do Ferro, posteriormente romanizado, mas tivemos a maior surpresa de investigação, que é revelada pelo aparecimento de estruturas e artefactos, espólio-arqueológico, compreendido entre os séculos III até o século IX d.C. A ocupação aqui é sobretudo da Altidade Média, aquele período de transição, a Antiguidade Tardia à Altidade Média. A partir de 2021, os arqueólogos anunciaram que vão voltar ao trabalho para tentar compreender este lugar emblemático, situado em pleno Douro Internacional. Neste último ano também estamos a ter uma grande surpresa, que é o aparecimento de uma muralha, uma muralha com uma arquitetura diferente e também o que poderá ser um campo de pedras fincadas. Este tipo de campos, pedras fincadas, é uma característica do povoado proto-histórico, da Idade do Ferro. Contudo, neste último ano é que estamos a intervencionar esta área e provavelmente não vamos conseguir ainda compreender na totalidade se esse campo é mesmo um campo de pedras fincadas associado à ocupação na Idade do Ferro. Será uma resposta que ficará para as próximas intervenções a partir de 2021. Depois de entregarmos esse relatório final, iniciaremos outra fase, outro projeto, relacionado sempre com este sítio, que é um sítio fenomenal em termos arqueológicos e depois vamos retomar os trabalhos, mais quatro anos possivelmente trabalhos arqueológicos, para depois sim procedermos a uma musealização do espaço. A equipe de investigadores e um conjunto de voluntários de diversas nacionalidades tentaram assim perceber a importância histórica e arqueológica de um sítio que foi classificado em 1910 como Monumento Nacional. Este projeto acaba por ter várias vertentes, não é? Primeiro, é o feedback da possibilidade de poderem contribuir para a recuperação de um património arqueológico de um local tão especial como este. Depois é a possibilidade de poderem desenvolver técnicas a nível profissional e a nível de prospeção arqueológica, portanto poderem adquirir competências técnicas. Depois para eles é muito uma questão de uma experiência de vida de grupo e de vida comunitária. Neste campo arqueológico participaram voluntários vindo de Espanha, Itália, Portugal, Inglaterra e França. Bom, vi o cartel que anunciava a escavación de São João das Arribas e queria complementar a minha formação de estudos com arqueologia e provar o que era outra escavación arqueológica e em Portugal, además, para aprender um novo idioma e um novo yacimento, o qual nunca havia provado antes, pois é alto medieval. Os trabalhos de escavações no Castro de São João das Arribas, em Aldeia Nova, tiveram o seu início em 2014.